Nesse vídeo eu vou compartilhar com você três verdades sobre a lei da atração que se com certeza eu soubesse antes, eu teria atingido minhas metas, meus objetivos e alcançado meus sonhos muito mais rápido. Então eu tô aqui pra ajudar você que tá ali nessa busca, começou a ouvir falar sobre lei da atração e quer se aprofundar um pouco mais sobre o assunto pra também realizar os seus sonhos, seus desejos de forma mais rápida. Eu sou a Lari Miquelin e eu ajudo pessoas a explorarem o potencial máximo de suas mentes Seja no fitness para ter melhores resultados estéticos Seja para manifestar desejos pela lei da atração Ou seja, para alavancar a carreira profissional O poder de realização está na sua mente Vai mais! Então gente, se você começou a entender um pouquinho sobre a lei da atração Você já viu que algumas pessoas falam que você tem que afirmar aquilo que você quer Por exemplo, você quer ter mais dinheiro, quem não? Você afirma, eu sou rica, sempre no eu sou, né? No momento presente Eu sou próspera, eu sou abundante, eu sou confiante Enfim, fazer essas afirmações que vão com certeza influenciar, né? Impactar na sua realidade Mas a primeira verdade é que não basta apenas você afirmar Você precisa sentir Então, por exemplo, se você fala assim Ah, eu sou rica, eu sou rica E eu sou rica, mas tá sentindo pobreza, sentindo escassez Fica pensando já nas contas que você tem que pagar Ou naquilo que você não tem É isso que vai manifestar na sua vida É o que você está sentindo, é a escassez E agora você vai me perguntar Tá, Lari, então o que adianta afirmar se o que adianta é sentir? Tudo começa na afirmação Você por acaso afirma eu sou pobre e se sente rica? Não, você vai começar a se sentir rica no momento que você começar a afirmar E depois você vai começar a sentir E aquilo vai começar a se manifestar Então lembre-se, tudo começa no pensamento, nas afirmações E aí até isso você começar a sentir E aí você vai me perguntar Como que eu posso começar a sentir? Você tem que colocar emoção Você pode usar a sua imaginação Lembra, a sua consciência pode transitar pra onde você quiser Inclusive pro seu futuro, sabe? Feche os olhos agora E imagine que você tenha aquele carrão dos seus sonhos Que você tenha o casamento perfeito Que você tá viajando Naquela sua viagem dos seus sonhos A sua mulher que tá com uma bolsa da Gucci Está com um sapato perfeito E aí você vai começar a imaginar tanto Imaginar tanto, meu Deus E aí brincar com essa imaginação Até de fato começar a sentir Eu quando começo a imaginar, né? Aqueles meus sonhos maiores Gente, eu começo a me arrepiar Porque parece que eu tô trazendo isso pro momento presente Outro exemplo Se você começar agora a imaginar O seu sucesso na sua carreira profissional Dando muito certo Você, sei lá, palestrando Ou então fechando um negócio Abrindo uma empresa Faturando muito Imagina, sabe? Brinca com a sua imaginação De você abrir sua conta E ver Meu Deus, não para de aumentar os números Eu estou muito rico E aí você pega esse dinheiro E você tem que ir no banco Pra abrir até um outro cartão Porque o seu cartão atual Não está dando conta de tanto dinheiro Oh, meu Deus, quanto dinheiro Sou rica É isso, sabe? Começa a brincar com a sua imaginação E se você começar a pensar Ai, que bobo Cara, vai ser bobo mesmo Agora se você começar a pensar É real Vai ser real Já é real Na verdade, já é real Aí sim que você vai começar a sentir E aí esse sentimento Vai elevar sua vibração A frequência das emoções E te levar naquela frequência de entusiasmo De alegria, sabe? E aí esse fato vai fazer com que as coisas Cheguem muito mais fáceis Se manifestem de forma muito mais rápida Na sua vida Porque os seus sonhos mais altos Também tem frequência elevada A frequência do amor Da gratidão, da alegria Então se você quer atraí-los Também precisa vibrar alto Para vibrar alto Você precisa sentir Que já é real Emanar sentimentos bons Se colocar no estado vibracional alto Inclusive tem um vídeo aqui no canal Com sete dicas De hábitos poderosos Para você colocar em prática E elevar sua energia vibracional Então de novo Você precisa afirmar e sentir Projetar para o agora Aquela realidade Que você quer tanto viver Joe Dispenza fala Que esse realmente é o maior desafio É projetar tudo aquilo que você quer Sabe? Aquele sonho grande E sentir como se você já estivesse no agora Porque sua realidade do agora está diferente Como fingir que aquele futuro Que eu projeto já é real É um desafio? Mas sim É totalmente possível Através da sua imaginação Mentalização, sabe? O treino da sua mente Para ela acreditar Que realmente você já vive aquilo A segunda verdade é a seguinte Você não manifesta quando você deseja Você manifesta quando você agradece Sim, agora você precisa entender Uma coisa muito importante Há uma grande diferença Entre desejar e agradecer Você vai pensar agora Ah, eu tenho muitos desejos Eu tenho o desejo do relacionamento Do casamento, né? Do emprego Da carreira profissional Do negócio Daquela viagem Tudo são desejos Mas quando você deseja algo O que você emana pro universo? Aqui, quem já está craque nesse assunto Você emana o sentimento De que você não tem aquilo Afinal, você está desejando Eu desejo aquilo Quando você deseja Aí você se coloca nessa posição Eu não tenho Eu não tenho Por isso estou desejando E o que você deve fazer? Agradecer O universo te entregará aquilo Quando você já sente que já tem Quando você agradece por já ter Mas é sentir mesmo Você vai falar Ah, eu senti e não consegui Não, então você ainda não sentiu Sua ação também ainda não está Alinhada com o que você quer Porque lembre Esse tripé é PSA Pensar, sentir, agir E aí, essa que é a grande sacada Pare de desejar as coisas Eu desejo que aquilo E sempre pensando no depois Lembra? O maior erro que já cometi Na lei da atração Assistam esse vídeo também Sempre depois Não, agradeça por já ter agora Lari, me dá um exemplo Não entendi Eu vou ser bem franca E aberta aqui com vocês Eu desejo sim ter um relacionamento Um relacionamento lindo Um relacionamento amoroso Como que eu posso Agradecer por já ter Sentir que eu já tenho Mesmo ainda não tendo Olha, eu começo a agir A tomar algumas ações Que me façam sentir que eu já tenho Me vestir, sabe? Se eu tivesse um relacionamento Ele e meu namorado Eu ia estar desleixada em casa Me arrumando de qualquer jeito Se eu fosse sair pra encontrar ele Não, então pô Já acordei aquela maquiagem É, eu tô me sentindo Adorável É, algumas atitudes Que vão fazer Que você sentir que já tem Outra coisa, gente Eu criei um grupo no WhatsApp Não, não é grupo no WhatsApp É minha conversa com ele, tá bom? É o amor da minha vida Aqui, deixa eu mostrar Você pode fazer isso também Ó, aqui é amor Eu troco as minhas mensagens Com ele aqui Então é isso, assim Eu, ó Inclusive eu vou falar aqui, ó Amor, me busca daqui 30 minutos Estou gravando vídeo pro meu canal Prontinho, olha só Então eu tô tomando atitudes Que, poxa, começam a me fazer sentir Sabe, enganar a minha mente Poxa, eu já tenho esse relacionamento E tenho Pra gente atrair aquele amor da nossa vida A gente tem que estar vibrando no amor Porque tudo é vibração Então, imagina Se você tá vibrando na escassez Na tristeza de não ter o amor Você nunca vai atrair Me desculpa Você nunca vai atrair Aquele amor Se você tá Ai, meu Deus, eu não tenho Ninguém gosta de mim Ai, os homens não prestam Ai, eles traem Ai, você vai tá numa vibração baixíssima E o amor da sua vida Ou algum amor Não vai aparecer pra você E qual a primeira dica que eu dou Pra você que quer atrair o bom amor? É se amar Se amar em primeiro lugar Você quer atrair o amor Mas você se ama Lembre-se Semelhante atrai semelhante No momento que você se amar o suficiente Todo mundo vai te amar O mundo vai te amar O seu amor da sua vida Vai aparecer e vai te amar Então se você reclama que não aparece Mas você se ama Mas você, sabe Cuida de você Você tem admiração Por você Comece a pensar nisso Tire um momento do seu dia Pra, sabe Agradecer por você ser Sua melhor companhia Por você ser o maior amor Da sua vida Você é o maior amor Da sua vida E quando você estiver Na vibração Nesse sentimento bom Nesse amor Pode ter certeza Que aparecerá Então esse é um exemplo De como você pode agradecer Sabe Por já ter algo E sentir que já tem É se colocando naquele estado De já ter Não é tipo Sempre desejar Sempre lá na frente E pro relacionamento amoroso Essa é a minha dica Que eu aqui já estou fazendo Eu sou grata Por ter um relacionamento Próspero e harmonioso Eu sou grata Por ter um amor Eu sou grata Por ter o amor Da minha vida E por ser muito feliz com ele Verdade número 3 Você não pode colocar Os seus desejos Num pedestal Por exemplo Sempre as pessoas Ao seu redor Estão num pedestal mais alto Aquela pessoa Que você deseja atrair Sabe aquele crush Que você fica Meu Deus Aquele é muito pra mim Ou então Aquela viagem Que você quer fazer Nossa Mas é a viagem dos sonhos Meu Deus Quando eu conquistar Porque meu Deus É muito grande Ou então aquele trabalho Sabe Aquele emprego Meu Deus Mas será que eu vou me contratar O que eu sou perto deles Olha Essa multinacional Ou esse lugar Por que me contratariam Quando você coloca As coisas num pedestal Você não está apta Para atrair Lembre-se Semelhante Atrai semelhante Vamos supor Vamos aqui brincar com números E aí a vibração Daquele emprego Daquela viagem Daquele crush Sei lá O que for Está em 100 Aí está aqui em cima Aí você está se colocando Aqui embaixo Só menos que eles Está em 20 Então vai atrair Vibração diferente Semelhante Atrai semelhante Cara Para de colocar as coisas Num pedestal Valorize-se Pensa Meu Deus Quem precisa Desse relacionamento É ele Não sou eu Quem precisa É ele que está precisando de mim É ele É aquele emprego Que precisa da minha pessoa E se não me contratar Eles que estão perdendo É a Disney Que precisa de mim É Nova York E Paris Que vão ficar Radiantes Quando eu pisar O pé lá Está entendendo? Eu acho que sim Minha senhora Gente Aí você vai pensar Que bobagem Para Desliga Esse botão Do eu julgador Isso aqui é uma mudança Na mentalidade Que vai fazer você mudar Sua vibração também E estar muito mais apta Para atrair Os seus desejos Ou melhor A realidade Que você já vive Por quê? Porque aquela versão Sua rica Versão sua viajando Versão sua Namorando Casando E realizando tudo Que você pensa Já existe Claro que isso é assunto Para outro vídeo Mas ela já existe E você só está apta Para acessar essa realidade Quando você se colocar Na vibração dela E você não vai entrar Na vibração dela Se você Sempre se coloca As outras coisas Num pedestal E se coloca aqui embaixo Então mude Essa perspectiva Eu vou falar por mim Gente Por muito tempo Eu também me colocava abaixo Eu sempre me diminuía Eu tinha que Cara, constantemente Falar assim Não Eu sou grande Perto desses sonhos Entendeu? Tive que começar A mudar minha perspectiva Vou trazer um exemplo Prático Aqui ó Porque eu estava comendo Da minha empresa Cocodensado Gente Aqui começou do zero Fazendo teste em casa Mil reais de investimento Eu tive Para começar isso aqui Claro que eu sempre Olhava outras marcas Pensava Meu Deus Aquela marca Várias ali Do mundo fitness E saudável Gente Mas eu estou tão longe Disso Tão longe Comecei a mudar a perspectiva Eu estou perto Claro que eu trabalhei Muito nisso Gente O que eu trabalhei Mas desde sempre Eu mentalizava Tipo Desde sempre Eu sonhei grande Eu e meus sócios E quando a gente começou A agir Como se já fosse isso Sabe E começar a emanar Esse sentimento As marcas Entravam e começaram A entrar em contato Com a gente Isso até hoje Vocês exportam aqui Para a Inglaterra Para os Estados Unidos E eu ficava Gente Mas como assim Exportar? Que loucura Não Por que não Quando você muda Essa perspectiva As oportunidades surgem Ó O mundo se move Para aqueles que sabem Onde querem chegar Então se você tem Não Isso é possível Pode ter certeza Que as oportunidades Aparecem As pessoas certas Aparecem Vão te dar As dicas Que você precisa Então pare De se colocar abaixo Pensar Isso não é possível Não Coloque-se para cima Isso aqui Nunca teria chegado Onde chegou Nunca sairia da cozinha A receita da cozinha Se a gente não tivesse Colocado essa energia Sabe E colocado nessa energia E era uma coisa Que eu falava muito Que o mundo Que precisa de coco densado Que é um doce Vegano Sem açúcar Gostoso Inclusive ó Aqui Delicioso Cremoso Melhor que brigadeiro Hum 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 Você tá de parabéns hein Caraca O mundo precisa conhecer você Foi nesse momento Que realmente começou A dar certo Que as pessoas Começavam a falar Tão bem E a gente Com meu Deus Sabe Nem a gente Estava elogiando Uma época Ou quantas pessoas Estavam elogiando E aí que começou a dar certo E a gente Para e pensa Caraca Se a gente não tivesse Criado isso Sabe E até Mesmo antes De forma falsa Ah o mundo Você ficou condensado Porque é um doce muito bom Porque nós Estamos faturando Já 10 milhões ao mês Isso no primeiro mês Cara A gente já Falava um monte Não teria chegado Onde chegou E isso vale Eu peguei esse exemplo Mas vale pra qualquer coisa Os seus sonhos Que precisam de você Pare de colocar Você sempre abaixo Coloque-se no mesmo patamar E você vai ver muita diferença Essas são as três verdades Eu espero muito que vocês tenham gostado Eu quero saber se fez sentido pra vocês Se vocês estão passando por algo semelhante Qual a maior dificuldade que vocês encontram Sabe Se é na afirmação Se é no sentir Se é de Vocês acharem bobo Será que não é bobo demais Será que não é uma ilusão Qual a maior dificuldade que vocês encontram hoje O que falta O que você ainda precisa Para os seus sonhos realmente se realizarem Comenta aqui embaixo Dá o like se você gostou do vídeo Se inscreva aqui no canal Pra mais conteúdos como esse E Eu te espero No próximo vídeo E agora Uma colherzinha De coco densado Pra encerrar o vídeo Com tudo Hum 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 Tchau Tchau